O Barrada foi uma pessoa de muita importância no juízo. Nós devemos muito a esse mestre. Você falou bem, não é muito lembrado. Lamentavelmente, não é muito lembrado. Agora surgiu o neto dele, que, com o intermédio de vocês, ele está querendo voltar àquele passado maravilhoso do Barrada. Isso que falta. Nós, veteranos, às vezes vamos embora e o legado se perde. Você não sabe quem foi em Barrada. O Orlando Barrada era uma cultura viva do juízo. Ele ajudou diretamente no juízo do Brasil. Quantas vezes a gente ia para a reunião, saía lá às cinco horas da manhã, porque ele era muito amigo do grande mestre Barrada, a Hélio Greice. Ó, meu filho, o pau comia nas reuniões, hein? Não era mole, não. Tinha dia que a gente pensava que eles iam sair no pau. Porque divergia de opiniões, mas ele muito firme, ele não abria mão. E o Hélio também não abria mão. Conclusão, no final, saíram os dois abraçados e nós, de bom, 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 pensando que ia sair briga. Porque ele é muito verdadeiro, ele era muito verdadeiro, muito puro. Ele não engolia as coisas erradas. Ele brigava pelo ideal, pela coisa que tinha que ser. Até na hora de ensinar, ele era aquele professor que queria a coisa certa. Por isso, de vez em quando, dava uma divergência, mas foi importante. Eu estou muito feliz de poder falar dele. E gostaria que vocês, que estão do outro lado aí, que assistam esse nosso depoimento, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o Orlando Barrada. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos, de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto